Ó, se liga só, rapaziada. Consegui colocar o Free Fire em primeira pessoa, ó. O maluco é brabo. Mirei, buguei, tá ligado, rapaziada? Ó. Olha que da hora, rapaziada. Olha isso, mano. Free Fire em primeira pessoa, rapaziada. Que da hora, mano. Toma derra! Quem curtiu, rapaziada? Deixa o like no vídeo, mano. Ó. Tomei 30k pra fita-peixe. Nossa, quase que eu matei o outro, rapaziada. Que da hora, rapaziada. Que top, mano. Mentira, 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 mentira. Ó, caiu um fã aqui, rapaziada. Mentira! É mentira, mano. É verdade. É verdade que dá peste. Mas não, né, velho? Também não sei. É o FNZ mesmo, velho? Tira isso, rapaziada. Uxi. Como é que é, rapaz? Tira isso? O que é sentido? Como assim? É mentira. É verdade. Rapaziada, hoje eu vou fazer um bagulho diferenciado. Senta que lá vem uma merda. Ai, mentira, Zé. É uma queda do cara. Não sei não. Tá muito jovem. Ah, então eu vou dar... Quer dizer, eu vou sair do squad, rapaziada. Ele mesmo, cara. Ó, ele não compra a pasta, não. Ele não compra a pasta. Mano, acho que é ele que vai fazer, hein, rapaziada? O quê? Eu vou mostrar a minha habilidade profissional. Porra! E eu vou mostrar a minha habilidade de boot, rapaziada. Eu tô chorando. Mano, vamos jogar mais um pouquinho? Só mais um cadinho? Vamos lá morrer, né? Porque você tá no squad, né? Aí que nós vamos morrer mesmo, filho. Sério? Como tu tá se sentindo hoje? Relaxa, Fidapé. Puxa esse cara aqui, mano. Vou morrer, mano. Não vou morrer, não. Toma. Cara, você é do meu time, Fidapé. Fidapé, o que você quer me matar no soco, mano? Burro! O cara joga muito, mano. O que você quer, mano? O cara matou o ar ali, velho. Tamo junto, Fidapé. Bora pra... Ah, não, rapaziada. Eu não sei por que eu fico surpreso. Porque eu sei que vai fechar essa miséria, mano. Tava demorando pra fechar hoje, né, mano? Ah, não. Todo dia tem uma merda. Primeira vez que eu caio por uma... Qual a voz do cara, rapaziada? Olha o demônio. Agora se fosse o Black, mano. Se fosse o Black aqui, filho, eu dava minha bunda, mano. Cê é louco. Ah, não. Aí não. Uma voz, dora, homem. Qual a voz desse cara, rapaziada? Oxi. Olha o Fidapé, este aqui, mano. Bota a cabecinha no em mim, Fidapé. Oxi. Espera aí. Ei. Au. Opa, opa. Oxi. Pare cheio do meu. Vai passar o meu. Toma. Já foi, fi. A ciência do Nobru, fi. Esquece. Opa, não vai correr. Cê não vai correr, não, fi. Caralho, tá matando todo dia. Oxi. O FNZ. Ó, trocação insana aqui, rapaziada. Ah, dei peito, mano. Dei capa. Oxi. Vazou o hack, rapaziada. Ai. Minha bunda, fi da peixe. Não deixo o FNZ morrer, não, fi. Se eu morrer, eu vou morrer. Caralho, essa ranqueada aqui tá meio boa, viu, rapaziada. Oxi. Já foi, rapaziada. Relaxa. Eu já era. Relaxa que o FNZ tá aqui, mano. Qual é a probabilidade de eu soltar um global e o FZN entrar? 24. Acertou. Mano, bota a cara pra mim. Todo mundo tá atrás do matar o cara, sim. Lá pro reto, dog. Tô sendo procurado, fi. Não, velho. Olha o tanto do influenciador que tem. Mas tem... Aí vai lá e cai com o pior que é eu. Que merda, hein. Caralho, rapaziada. Toma. Cadê o campeão, hein? Bota a cara... Nossa, mano, eu tô muito cacinha assim hoje. Ai, minha bunda, fi da peixe. Caralho, rapaziada. Mano, que moleque chato, rapaziada. Toma. Já foi, fi, botou a cabeça e sentou, rapaziada. Oxi. O que é sentido? Já vou logo pra cima do outro, rapaziada. Ah, de novo não. Eu sou obrigado a falar. Quem vai ter o dedo no olho do rato? Ah, no finalzinho da partida, não vem a bula dor, filha da... Rapaziada, se liga só. Eu vou tentar jogar o Free Fire em primeira pessoa, mano. Vocês sabem que o Free Fire é em terceira pessoa, né, rapaziada? Claro. Então, mano, eu tava vendo uns vídeos aqui, rapaziada, e eu acho que eu consigo, tá ligado, rapaziada? Vai dar merda, vai dar merda. Então, mano, quem confia em mim, deixa o like no vídeo, rapaziada. Ó, se liga só, mano. Ó, o primeiro passo, rapaziada, é o quê? Pesquisar aqui. Como dar a boca. Não, eu já quero relaxar. Tô brincando, rapaziada. Ó, como jogaram o Free Fire em primeira pessoa, tá ligado, rapaziada? É sim. Deixem-me ver o que tem pra nós. Ó, esse vídeo aqui, eu já vi que é bom, rapaziada. Ah, anúncio não, rapaziada. Anúncio não, mano. Ó, funciona mesmo, rapaziada. Firo, firo em primeira pessoa, mano. Que da hora, rapaziada. Ó, se liga. Tem que entrar na ilha de treinamento. Treinamento antigo, mano. Faz tempo. Sabia que ia dar merda. Deu também. Tem que ser um treinamento antigo, mano. Deu merda, rapaziada. Aí é foda. O que que eu faço? Ó, pior que dá certo mesmo, rapaziada. Ó, ele segurando no cano, rapaziada. Aí ele tá de sacanagem, né, tropa? Tô brincando. Caralho, deu certo mesmo, rapaziada. E agora, o que que eu vou fazer, mano? Rapaziada, se liga só. Eu fiz uma setinha aqui, mano, que fica meio bugado. Fica meio bugado, tá ligado, rapaziada? Só que, ó, se liga, rapaziada. Tô jogando Free Fire em primeira pessoa, mano. Olha que da hora, rapaziada. Vou matar os caras aqui, rapaziada. Só que você fica todo lardão jogando, tá ligado? Olha que da hora, rapaziada. Fica meio bugado. Toma aí, filho. O pai é bom, não é preciso, rapaziada. Tá ligado, irmão? Controle total, quer dizer, mano. Ó, rapaziada, que da hora, mano. Fica um jogo muito... Mano, fica esquisito, rapaziada. Mas, mano, dá pra jogar, rapaziada. Olha que... Ai. Já foi também, filho. Caralho, rapaziada. O pai é muito bom no controle total. Esquece, rapaziada. Que isso, mano. Caralho, rapaziada. Fica muito esquisito, tá ligado? Vem até o final aí, mano. Que eu vou explicar pra vocês como que faz isso aqui, rapaziada. Mano, eu sou muito bom no controle total, rapaziada. Ó, pra vocês entenderem, rapaziada. Eu tô jogando pelo PC. Só que eu tô gravando a tela do celular, rapaziada. Que só funciona pelo celular, infelizmente, rapaziada. Mano. Que hora que buga, tá ligado, rapaziada? Aí, eu consegui de novo, rapaziada. Ó. Olha que da hora, mano. Mano, fica muito... Oxi. Bota a cara. Bota a cara, rapaziada. O pai é muito bom no controle total. Olha que da hora que ficou agora, rapaziada. Mostrou até o personagem agora, rapaziada. Super list. Ó, puxei a carapina aqui, rapaziada. Acabar esse rodo aqui. Eu vou explicar pra vocês como que eu fiz isso aqui, mano. Bota a cara, vai pra mim, vai. Chamou dois, aquele ali, rapaziada. Mano, o foda, rapaziada. É que fica esse bagulho na tela aqui no meio, tá ligado? Essa mira aqui no meio. Então, rapaziada. Isso aqui não vai subir pra nada, rapaziada. Porcaria. Tô fazendo isso aqui, véi. Só pra gravar um vídeo diferente pra vocês, tá ligado, rapaziada? Mas, querendo ou não, rapaziada. Então, o Free Fire é em primeira pessoa, tá ligado, rapaziada? É verdade. Depende do seu ponto de vista, tá ligado? Meu amigo, que merda, véi. Mano, esse moleque... Caralho, esse moleque aqui... Toma, já tomou um carro, pô. Ah, mano, o foda, rapaziada. Vocês vão entender o que eu tô fazendo aqui. Fica mo... O personagem fica muito lerdo, rapaziada. Ó, se liga, rapaziada. Na minha tela aqui, mano, o que eu faço? Eu só fico mirando, tá ligado, rapaziada? É, infelizmente, mano, só funciona, rapaziada. Pra quem tá telando, rapaziada. Então, mano, na minha tela eu fico assim, tá ligado? Mirando igual um mongol, rapaziada, ó. Tudo lardão. Ó. Toma aí, filho. Eu tô falando que o pai é bom na controle total, rapaziada. Que isso, filho? Ó, agora se liga, rapaziada. Como que fica na tela de quem tá telando, rapaziada? Ó, fica assim, rapaziada. Fica meio que um Free Fire em primeira pessoa. Só que na minha tela, rapaziada, eu fico mirando, tá ligado? Você não pode parar de mirar. Se você parar de mirar, véi, o bagulho sai, rapaziada. Então, véi, tem que ficar o bagulho tudo mirando, rapaziada. Ou seja, isso aqui não vai se fazer pra nada, rapaziada. Tô fazendo isso aqui, véi, só pra gravar um conteúdo pra vocês, tá ligado? Pra fazer um bagulho diferenciado, mano. Mas é isso, rapaziada. É, tá bom. Ó, na minha tela só fica assim, rapaziada. Fica igual um mongol. Toma. Toma. O chico não morre não, mano. Toma. Não morre não, véi. Que isso, rapaziada. Porra. Ó, como que fica na minha tela, rapaziada. De quem tá telando, fica top, rapaziada. Toma. Mano, o moleque não morre não, piado. Mano, fica tudo lerdo, rapaziada. Tem como jogar senão, né? Ah, minha bala acabou, viado. Ó, falando pra vocês, quando você para de mirar o bagulho sai, rapaziada. Então isso que é uma merda, véi. É, vem. Ó, se liga só, rapaziada. Consegui colocar o Free Fire em primeira pessoa, ó. O maluco é brabo. Mirei. Boguei. Tá ligado, rapaziada? Ó, olha que da hora, rapaziada. Olha isso, mano. Free Fire em primeira pessoa, rapaziada. Que da hora, mano. Toma, derra. Quem curtiu, rapaziada? Deixa o like no vídeo, mano. Ó. Tomei 30 capas, filho da peixe. Nossa, quase que eu matei o outro, rapaziada. Que da hora, rapaziada. Que top, mano. Ó, se liga só na minha câmera agora. Como que fica, rapaziada? Muita capa numa ali. Tô capa no outro. Não deu, rapaziada. Fica muito lento o bagulho, véi. É, acho que já deu, né, rapaziada. Cansei de jogar Free Fire em primeira pessoa. O bagulho fica tudo lento, rapaziada. Ah, não, viado. Você é louco, mano. Eu vou ficar pra vocês aí. Como que eu fiz aquele bagulho lá, rapaziada? Na real, foi um vídeo que eu vi, né, rapaziada. Opa. Puxa, que isso, filho da peixe? Nossa, mano. Free Fire em terceira pessoa é muito melhor, rapaziada. É claro. Você é doida? Eu terei condição, rapaziada. Meu amigo, ó. O Lobotano, filho da peixe? Que isso, rapaziada? Ó, vou colocar a visão do celular pra vocês, rapaziada. Ó, se liga só, rapaziada. Como que o jogo é o Free Fire em primeira pessoa, mano? Você não pode estar em pé, beleza, mano? Beleza, mano. Você tem que estar telando o seu amigo, beleza? Olha só, beleza? Presta atenção. Beleza. Aí não é viciado em falar beleza não, menino. Vou me eliminar, beleza? Beleza. Já corri aqui pro gastro, ó, e vou me eliminar. Presta atenção, mano, pra não fazer nada errado, beleza, mano? Beleza, mano. Se eliminou aí, mano, você vai ter lá o seu amigo, mano. Você vai pedir pra ele comprar uma arma de mira. Falei, rapaziada. Infelizmente, só dá pra fazer aqui. Pode ser qualquer arma de AR ou pode ser a P90, beleza? Ele comprou uma arma de mira. O que você vai fazer, mano? Você vai clicar no placar e desclica ligeiro, beleza? Beleza. Presta atenção que é muito simples, mano. Seu amigo mirou, você vai apertar duas vezes aí no placar, beleza? Aperta duas vezes. Enquanto ele tiver mirado aí, mano, ele vai ficar aí no modo primeira pessoa, beleza, mano? Beleza, rapaziada? Vocês entenderam, mano? Não. Pra quem não entendeu, mano, eu vou deixar o link desse vídeo pra vocês verem aí, quem quiser ver, rapaziada. Tamo junto, velho. Eu não sei porque vocês iriam querer fazer isso aqui, rapaziada, porque não vai servir pra nada, tá ligado, rapaziada? Eu só fiz isso aqui pelo conteúdo mesmo, rapaziada. Tamo junto, mano. Rapaziada, ó, não esquece, velho. Compartilha esse vídeo aqui, mano, que meu amigo, esse vídeo aqui deu um trabalhão pra fazer, rapaziada, você é louco, mano. Se inscreve aqui no canal também, rapaziada, ativa o sininho do canal aí, tamo junto, rapaziada. Amo vocês, seus filhos da rapaz. Tô até sem voz, rapaziada. Tamo junto, mano. É nóis. Tchau.